Se você está precisando de uma conta top no PC, upagens e tudo mais, Telmods, parceria monstro aqui no canal. WhatsApp dele na descrição. Se você é do console e precisa de uma conta top, upada com muita grana e segurança, Cesar Mods, contas de Xbox e PS4 upadas no talo, bebê! Utilize o cupom DICADOSARGENTO e tenha descontos e um atendimento especializado. E aí, gurizada pelona? Sejam todos bem-vindos ao canal Dica do Sargento. Hoje, pessoal, estou aqui no Bandsport do PS4. Que demais! É, mano. Está rolando uma tretinha de jato ali, mano. Só estou esperando os caras caírem aqui no aeroporto. Olha quantos jatos tem, velho. Puta que pariu! Eu não ia gravar, eu ia jogar de boas aqui, mas vi que o negócio ia feder pra cá. Eu vi quatro, cinco jatos no ar. Eu nem vi. Minha nossa! Olha como tem de jato aqui, cara. E a gente vai tretar, ver o que cai aqui. Está ok, mano. Estamos no Bandsport do PS4. Jogando no PS5, tá? A gente vai brincar esse. Já vai morrer esse aqui. Ah, mano. Xarope salgado. O Lorde do Jato matou ele. Vamos embora. Vamos começar na bagaça. Vamos começar pelo começo aqui. Tretinha no aeroporto. Ah, aeroporto. Vamos que vamos, gurizada. Peço pra vocês estarem deixando aquele like, compartilhando. Eu acho que o negócio... Sempre no Bandsport. Bicho, pega. Está ok? Sempre. Está ok? Vamos embora. Vai no telegato que eu acho mais gostoso. Vai. Pega no tele. Vale. Vai, 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 vai. Psicose. Não foi dessa vez. Vamos lá. Tem que ser meio rápido aqui no aeroporto. Queimei. Não, mano. Nem estava de TBS, velho. Pessoal, é o seguinte, manos. Fazendo bastante live aqui no... Bastante live. Bastante vídeo no... No... No Bandsport. Porque é onde tem mais treta. Pega no bombom. Minha nossa. Psicose. Ai, papai. Estava com fome, bebê. Que bombom gostoso. Vamos que vamos embora. Lá vem o jatinho. É bicha. É bicha. Vamos se matar. Vamos. Jato aqui no... A gente sabe que jato aqui no Bandsport dura pouco, né? É só o cara estar de jato. Vem outro fora do radar. Já derruba. Cadê o maninho aqui? Vai no bombom de novo. Vai. Bombonzinho. 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 Queima no bombom. Queima. Pega no bombonzinho. Pega bombonzinho. Minha nossa, xaropinho. Bombom tá gostoso. Vamos lá, cara. É difícil jogar aqui. Não é fácil. Não é porque um já passivou. Tem um mano que já passivou. Xarope aqui. O outro tá mais perto. Toma. Mano, eu tô ligado. Errou. Psicose. Já começou a se matar. Já viu que eu tô acertando. Os caras veem que você acerta um bombom. Os caras já começam a se matar. Já começam a entrar em choques. Mas aqui é assim. Você tem que se matar rápido mesmo, tá? Ainda mais aqui no aeroporto. Fazia tempo que eu não trazia uma treta no aeroporto pra galera. Fazia horas, mano. Tá? Faz tempo. E tanto que a gente fez o nosso campeonato humano lá do outro lado. Esses caras que ficam pegando o kill de longe, ó. Toma. Minha nossa. Tá imortal. Tá imortal. Dá uma olhadinha. Depois eu volto o vídeo pra vocês verem. Acertei. Ele parece que cai, mas não cai. Tá imortal aquele tóxico lá. Baixaria. Ah! Que nojo! Pega aí, salgadinho. Minha nossa. Errei. Vai no bombom. Se matou. Xarope salgado. Lorde do jato. Não conseguiu me matar. Mano, dura ando no jato aqui, ó. Faz tempo que ele tá no jato. Pega. Não tem ligado. Ah! Errei. Vai. Pega. 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 Não é muito bom no jato, não, mano. Tá... Lorde do jato, mas tá errando rajada, véi. Né? Que porra de Lorde é esse, meu? Vambora. Passivou já. Fiquei só eu aqui. Passivou. Um passivou aqui. Olha lá. O Lorde do jato que erra rajada. Não consegue matar ninguém, véi. Vai no bombonzinho. Minha nossa, Xarope. Sobrou só o Xarope aqui. Quase pegou. Ele se matou na hora e ficou com esse imortal. Imortal buga a sessão, mano. Tem um aqui, ó. Fora do radar. Quem é? Quem é? Ah, é a polícia, véi. O forte de mata é a polícia, tá ligado? Tomei tiro aqui. Vambora. Cara. É... Tá difícil gravar a sessão porque... Ah! Do lado do Imortal aqui, ó. Olha aí. Do lado do Imortal aqui. Foda. E ruim ainda. Não conseguiu. Tóxico aqui, ó. É, mano. É... Tá assim. Tá assim agora, né, mano? O GTA tá desse jeito, né, véi? É, só bagunça. Rockstar não faz nada. Só tira os glitches aí, ó. Imortalzão. Totalmente imortal aqui esse rapaz, ó. Facharia, mano. Tá com pouca polícia, inclusive. Pelo menos não tem tanta polícia nele. Tóxico aqui. Esse baixo nível. Talvez a gente consiga tretar com outro que não esteja imortal aqui. Vamos tentar, né, mano? A gente tem que... A gente brasileiro não desiste nunca. É verdade. Vamos embora. Pelo menos a galera não sabe que sou eu, né? Pelo menos a galera não sabe que sou eu. Eu já gravei nessa conta aqui. Essa conta emprestada do Oculto Killer, tá? Mas ela não ficou tão famosa assim. Então eu tô mais de boa jogando com ela aqui. Tô mais de boa. Sai do radar também. Vamos lá que esse jato já tá enchendo meu saco. Tem imortal. Vamos lá. Ó. Sombra ativou. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá? Vou mostrar pra vocês aí. Porque é pra galera não ficar dizendo que eu tô inventando história, tá? Então eu mostro pra galera que realmente o cara tá... No dead, né, mano? No dead. Mortalzaço. Tá? Eita! Que noite! Engraçado que o cara corre como se ele não tivesse imortal. Deixa eu sair mais longe aqui. Vê se eu derrubo esse jato aqui. Já tá enchendo o saco já esse maninho de jato aqui. Sair de perto desse... Ah. O cara além de imortal ainda ativou o fantasma, hein, mano? Que merda, hein? Merda. Psicose. Ah, o Psicose pegou jato, mano. Vambora. É bom, cara? Deixa eu sair um pouquinho de perto pra mandar uma mensagem pra ele. Pra ele saber que a gente sabe, né, mano? Saber que a gente sabe, tá? Tem Immortality ali porque... Eu tentei jogar na sessão Bad Sport do PS4 no... Na gringa só tinha imortal. Então eu mandei... Immortality, Immortality pra todo mundo. Tripa Seca matou Psicose. Cadê o Tripa Seca, mano? Deve tá fora do radar em algum canto aqui. Eu tô fora do radar aqui, mano. Já tá terminando 1 em 40. Eu ia... Eu ia pegar jato, mas... Eu quero saber cadê esse mano. Cadê? Eu não sei. Tem um mano aqui, cara. Por aqui. Errou, hein? Tá ali em cima. Tá ali em cima ali, ó. Eu vi sair de lá o teleguiado, mas não pegou na... 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 Na Snipe. Não pegou na térmica. Lá tá ele, ó. Tá lá em cima. Tá lá em cima, ó. Pega aí, meu filho. Pega. 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 Escolhe um... Ó. Eita! Pegou, hein? Minha nossa! Desce daí! Ele vai ficar bem machucado. Desce daí, tripa seca, mano. Desce daí, tripa. Desce daí, tripa seca. Agora passivou geral aqui, mano. Tá aí o tripa seca. Fora do radar aqui. Falta um minuto de organização fantasma. Cadê o tripa seca? Bom, estamos iguais aqui, ó. Tá por aqui. Lá tá ele, ó. Opa! Opa! Eita! Foi no bombom. Vagabundo! Mano, pingou um bombom. 2x0, tripa seca. Ó, vai rolar uma tretinha boa aqui, um x1zinho. Tripa seca. Curiosamente, quem conhece o tripa seca... Tá pra lá, hein? Toma. 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 Fica vir respawn lá, mano. Tinha um brilho lá. Quem conheceu o tripa seca aí, avisa ele que ele vai participar do vídeo. Normalmente, a galera que participa dos meus vídeos ficam famosas. As vezes pro bem, as vezes pro mal. Cadê o tripa? Eita, tomei. Já viu. Eita. Já me viu. Eita! Ai, me matou na minha tranca, velho. Ai, me matou na minha tranca. Vambora. Faltando 12 minutos pro meu fantasma aqui. Meu tripa seca. Tem que terminar antes, porque ele tava fora do radar antes, eu acho. Toma. Pai interliguado. Minha nossa. Já me viu. Olha ele faz rajada de interliguinhado. Não é só eu que faço, não, tripa. Ai, que delícia. Tripa seca faz rajadinha, gurizada. Hum, tripa seca. Você é safado, hein? Bom, já tô no radar e ele também. Os dois no radar. Bora. Aqui vai... Gurizada, isso aqui é bad sport. Vai ser uma treta de quem pega a TBS primeiro. Você sabe, né, mano? Fale, negada! Aqui no aeroporto, lugar aberto, é quem pega a TBS primeiro, mano. É. Tá ligado? Quem é... Opa! E quem tem um bombom mais afiado também, né, mano? Caralho! Bombonzinho do pai, você sabe que é guiado. Bombom de sargento. Eu posso ser tudo. Posso ser horroroso. Opa, caí muito perto aqui. Mas o meu bombom é gostoso e é preciso. Não vou dar aqui pra ele, não. Tamo bem. Começamos bem aqui com tripa seca fora do radar. Bad sport, tá? A sessão aqui, ó. Então, não é noob, não é muambeira. Todo mundo que treta vem pra cá. Ou faz alguma merda. Deixa eu correr aqui. Gurizada, aeroporto carregar sempre em movimento. Nunca fica parado pra carregar. Importante. Não sabia. No aeroporto, você tem que jogar no FPS padrão 2. Senão você vai ter que parar pra recarregar. Isso é uma desgraça. Assim pertinho. Você dá muita kill aqui pro cara que pega um TBS aqui, ó. Tô aqui, tripa. Pega aí. Minha nossa, na cara, velho. 4x1. Tá, gurizada? Então, você tem que ser rápido. Então, ó. Pegar TBS mais rápido que o outro, ó. Se você ficar parado, ó. Aí, ó. Viu, ó. Olha aí, ó. Aqui, mano, é assim, ó. É ligar o modo turbo, ó. Esse aqui é o modo apelão. O cara nasce e já tá com o TBS carregado. Não deixar ele pegar TBS, ó. Bem louco. É assim que você... Um x1 aqui... Mas agora ele tá longe, mano. Agora ele tá longeão. Vamos pra pesada. Ah, se matou, velho. Se matou. Vambora. Carrega. Aqui, ó. Não pode se matar. Tem que procurar não se matar. Porque eu tô com o TBS carregado. Ele não consegue carregar TBS, ó. Ai, bugou! Vai no bombom. Ai, tá tomei na cara, mano. Meu Deus. Que teleguiado, velho, dele, mano. Tomei na cara aqui pro Tripa Seca. Boa, Tripa. Isso aí, irmão. Vamos pra pesadinha aqui. Olha a teca dele funcionando. Lá tá ele, ó. Se mata não. Vamos pra pesadinha. Vai. Ah, não se mata, mano. Agora eu vou carregar TBS, velho. Viu? Agora... Ah, TBS. Cai. Cai TBS. Ai, TBS. TBS. Vamos. Sem TBS, né. Foda-se. Toma. 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 Deixa eu pegar o TBS. Caiu atrasado. Vamos lá. Olha que as... Minha... Minha... Cara, eu vi isso vinha na cara, velho. Boa, Tripa. Boa, boa. Tá chegando perto, hein. Bom jogador o Tripa Seca. Mano, meteu uma rajada de teleguiado. Meteu um teleguiado na minha cara, mano. Aquele teleguiado... Galera, tem muita gente que fala que rajada de teleguiado não presta. Claro que presta. Porra, olha o cara... O cara foi me buscando com teleguiado, mano. Ó. Ele se mata muito. Esse é o erro dele. Vai no bombom, bombom. Nunca me abandona. Vai, bombonzinho. Pega nele, bombonzinho. Pega nele, bombonzinho. Pega nele, bombonzinho. Ai, me matou. Eu matei. Empolgante. 4x5. 6x5, mano. Tá quase chegando. 6x4. Acho que eu tô com 1 na frente ou 2. Ele me matou também. Tem que pegar a TBS correndo, hein, mano. Rápido, vai... Eita, olha a teco dele. Olha a teco dele. Se matou. Não pode se matar aqui dentro. Porque olha aqui, ó. Agora eu tô com TBS, ó. Você tem que procurar não se matar aqui, ó. Agora, ó. Não vai dar tempo de pegar TBS, ó. Olha aí, ó. 7x4. É, ué. É o que eu falo pra galera, mano. Aqui é tática. É tática aqui, ó. Ligar o modo turbo, mano. Ligar o modo turbo aqui, ó. Ó. Ele já nasce já tomando tecada. E lembrando que aqui, ó. É... Dois tiros de teco já mata. Dois tirinhos de teco já mata. Ele tá correndo porque ele não consegue pegar o TBS, que não dá tempo. Vai. Vai. Ó o teleguiado. Ele tá certinho, hein, mano. Vai na rajada. Se matou. Ó, já tô com TBS aqui, ó. Vamos carregar rapidinho aqui as munições. Ó. Eita, ó. TBS carregadinho. Já nasce morrendo, meu querido. 8x4. Achou errado, otário. Mano, você tem que se matar... Quando você tá no x1 aqui, você tem que se matar o mínimo possível, cara. Agora eu tô na desvantagem. Agora ele vai carregar TBS. Eu tenho que fazer ele se matar, ó. Agora eu tenho que forçar ele se matar. Deixa eu só carregar... Ah, consegui carregar TBS, ó. Fui rápido. Então eu tô igual com ele, ó. Deixa eu puxar na pesadinha aqui. Aí tá muito longe pra teco, tripa. Muito longe pra teco. Aqui é pesada. Queima. Queima, tripa. Eita! Um só, mano. Ei. Toma. 9x4. 9x4, tripa. Nem tudo é TBS. Nem tudo é teco. Né? Mas quando tá pertinho... Cadê o tripo? Eita, nasceu pra cima. Vai. Ó, já tô com TBS aqui, ó. Ó, guardadinho, ó. Um tiro. Um tiro na bunda dele. 10x4. Aqui, ó. É a minha tática aqui, mano. É a minha tática. Olha aí, ó. É não se matar toda hora, mano. Ó. Ó. De novo, mano. Ó. Um tirinho no joelho, mano. Viu? Porra. Viu por que que não me mato? Eu demoro a me matar? Não ficar toda hora se matando. Agora ele tem o sorte, ó. Nasceu atrás da caixa lá, ó. Agora ele pode carregar o TBS. Eu já tô meio ruim de vida. Agora, agora a vantagem voltou pra ele, mano. Entendeu? Agora a vantagem voltou pra ele, porque eu já tô... Eu já não tô com a vida completa. Tô com a vida menos da metade. Ele pode me matar com um tiro só. Se ele pegar uma teco ali com TBS, já era pra mim. É um tiro só, ele já me mata. Eita, olha a rajadinha aqui. Vamos na pesada, ver se ele bota as carochas. Tá aí, ó. Nosso querido... Queima a tripa. Queima a tripa. Eita, olha. Viu, ó. Já não tava tão longe, viu? Foi só uma teco, viu? Por isso que eu não me matei. Eu não me matei e dei a kill. Vamos lá. Vai. Vai. Vai no bombonzinho. Agora... Agora eu tô na desvantagem aqui. Não posso demorar muito. Cravou ali, porque agora ele tá com teco. Agora ele tá bugando o meu respawn. Não é bugando o respawn. É já esperando eu com teco, teco e TBS. Eu tenho que tentar desviar aqui dele, ó. Ir pra trás da caixa aqui, ó. Tentar pra não ficar na reta dele. Tentar buscar aqui o TBS. TBS caiu, caiu. Agora eu fui esperto. Foi rápido. Ele não... Ele não... Ele não tá conseguindo controlar o meu nascimento rápido, mano. Porque eu tô conseguindo pegar o TBS. Ele não tá me matando. Deixa eu sair da reta aqui. Ele tá demorando a me matar. Eu tô sendo mais esperto que ele agora. Vai, 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 vai. Toma. Eita. Corre pra trás da caixa. Errei tudo aqui. Vai. Teco, 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 teco. Toma. 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 Na cara. Vai. Na cara. Minha nossa. Na cara. Na cara. Eu vi. Doze a cinco, Tripa. Meu Deus do céu, Tripa. Tomou uma rajadinha na beça. Lá vem ele. Lá vem o Tripa. Lá vem o Tripa. Tá ligado, tá ligado. Vai, vai, vai. Boa, Tripa. Boa, Tripa. Vamos. Eita. Passou do lado. Passou do lado. Se matou, Tripa Seca. Não vai nascer mais, meu querido. Agora você não nasce mais. Agora é modo turbo ligado full times. Full. Nasceu aqui. Vai, Tripa. Vai, reage, Tripa. Reage, reage, reage. Tripa. Tripa Seca. You lose. Fatality. Tripa Seca carregou loja ou se transformou em carrinho, mano. Alguma coisa ele fez aqui. O que será que ele fez aqui, mano? Pegar TBS. Ele nascer aqui. Ele vai nascer aqui, ó. Ele vai nascer aqui, ó. Vai nascer aqui, ó. Nascer aqui, ó. Nasce. Nasce pulando já, mano. É, mano. Acho que o Tripa Seca... Ah, saindo jato aqui, velho. Psicose, ó. Psicose tá negativo. Bora, Tripa. Cadê o Tripa, mano? Ele tá na sessão, mano. Nasce, Tripa. Nasce, Tripa Seca. Nasce. Nasce, rapaz. Ah, agora estragou a treta. Vai ficar... Ih, Psicose vai querer me pegar kill aqui, mano. Psicose vai querer pegar kill. Eu acho que o Tripa Seca não vai nascer nunca mais aqui no aeroporto depois dessa chinelada, hein, mano. Ah, mano. Comecei a passar mal. Vai ficar o jato aqui mexendo o saco. Eu acho que o Tripa Seca não vai nascer mais aqui, mano. Depois da chinelada. Gurizada! Vou terminando o vídeo por aqui. Eu não vou ficar... Ih, agora dois jatos. Ah, não, mano. Acho que são até amigos, ó. Agora dois jatos. Ou é x1 de jato aí, é dogfight? É dogfight, pelo jeito, ó. Já foi. Psicose já se entregou. Durou pouco no jato aí, Psicose. Bom. Valeu, gurizada, Pelona Grande. Abraço a todos e até a próxima com mais um vídeo do canal Diga Sargento. Tamo sempre junto. Valeu. X1zinho aqui no aeroporto, tripa seca. Saiu com a tripa gorda de tanto bombom e teleguiado. Valeu, gurizada. Grande abraço a todos e até a próxima com mais um vídeo do canal Diga Sargento. Deixa o like. Não esqueça de deixar o like, fortalece o nosso canal, tá bom? Deixa o like. Eita, o Psicose dando um soquinho no ar, ó. Aí, Psicose. Pega aí. Valeu. Tamo junto. Fui, pessoal. Valeu. Eita, o Psicose. Eita, o Psicose.